Pessoal, é o seguinte, depois que acaba a tocata, é assim que fica, ó. Não, acaba a tocata não, acaba a primeira parte, né? A primeira parte é assim, ó. Um conferindo a gravação, ó. Gravação conferindo. Tá com a barriguinha cheia, acabou de comer uma feijoadinha. Clarinetista pegou fogo o clarinete. Ó aqui o outro, ó, Marcelinho, ó o jeito que tá. Aquele ali é um apreciador da tocata primitiva, pavão bonito. É um servo de Deus do Parque Setabarba. Ô Glória. Ele é encarregado, aquele irmão ali. Ele é o cooperador. Esse aqui é o Paulinho. Agora vamos ver o irmão Rubi. O irmão Rubi tá ali com os aprestechos dele, ó. E esse aqui é o pavão bonito escrito. Ó, ele tá virando porque ele não quer aparecer. Olha lá, ó. Mas dando coisa... Dá coisa no seu aparelho, dá? Olha lá, ó. Ganhada nele. Ó. Vendo a gravação que fez. É, Paulinho, falar pra você, viu? Essa vida de músico aqui é terrível. Jeremias, vou fazer uma entrevista com você aqui já. Não, eu não. Eu não consigo falar. Não, vai falar agora. Eu sou tímido. Ué, você é tímido? Mas tá desligado a câmera, irmão. Tá desligado. Fala pra mim. Você viveu quanto tempo com o Misael lá? Fala pra mim. Eu vi o Misael uma vez só, na vida. Hã? Não, mas você ia mostrar quem? Sou o que ia muito lá? Não, pô. Corta. Cortou? Não sei falar, não. Não, mas você ia falar. É testemunho. Tive testemunho ao vivo. Ó, Paulinho, ele tem muita obra pra contar sobre... É o Marcelo que foi lá muito no pavão. Dei dos 12 anos. Quantos anos você tinha a primeira vez que você foi lá? 15 anos de idade. Quanto? 15 anos de idade. Quanto pra nós, Marcelo. E você tocou muito com ele? Não, não. Eu escutava e tocava, mas não tocava. Vai tocar, não? Ah, tá. Mas é apreciador também. Sim, sim, sim. Tocou 30 anos no Clanete, velho? 30 anos, Marcelo? 31 anos. Esse é o irmão Marcelinho de São Carlos, clarinetista. Agora virou trombonista. Virou a casaca. Pô, filho, você não quer falar mesmo do Clanete? Não, não tem o que falar. Fala aí, pô. Tem muito seguidor aí. Porque muita gente acha que é o Misael que tá tocando em muita gravação. E é você que tá tocando. Fala, Bobrinha. Que nem no canal, o pessoal vai ver. Olha aqui, ó, que vai arrepiar a coisa. Agora é o irmão Paulinho que vai. Chega. Chega a coisa aqui, ó. Tá tocando ainda, Marcelo. Tá tocando aqui, ó. E aí, Rubão, ficou bom? Não tem história pra contar. Que viveu com o Misael há muitos anos. Rubão, quantos anos você tocou com o Misael? 15? Pessoal, ele tá sem língua, tá? Ele tá surdo, tá escutando. Tá com fone. Mas tá bom, vamos parar por aqui. Deus abençoe. Depois vocês vão ver o vídeo aí, essa brincadeira nossa aqui. Escuta, escuta. Eita, mais. O Clanetinho falou bonito, hein?